Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso ozolegista.net Pessoal, essa videoaula eu estava aguardando com expectativa para gravar para vocês porque é uma aula do Sol que fala de um tema muito importante na profissão que vocês estão aprendendo agora por fã do Ozolegista. Vocês podem ser os melhores assentadores do mundo. Pessoal, vocês podem aprender todas as técnicas, saber usar todas as ferramentas. Vocês podem ser excelentes no que vocês fazem, mas se vocês não souberem fazer o orçamento vocês não conseguem fechar as obras, vocês não conseguem ter a obra para executar. Então pessoal, a videoaula de hoje é especial porque nessa videoaula o tema é o segredo do orçamento. Exatamente pessoal, o orçamento tem um segredo que pouca gente sabe. Eu vou ensinar tudo para vocês aqui passo a passo e depois que terminar essa videoaula vocês vão ver que realmente faz sentido tudo o que eu vou falar para vocês. se vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês nessa videoaula vocês vão se dar muito bem aí na região de vocês, captando, orçando e fechando seus negócios, executando suas obras. Beleza? Então pessoal, essa é a grande jogada. Você não pode ver o orçamento apenas como colocar no papel a quantidade e o preço. Orçamento pessoal, tem um segredo. Qual que é o segredo? A parte psicológica de tudo isso que eu disse para vocês é a coisa mais importante. Preço e quantidade no orçamento é a coisa menos importante pessoal. Põe isso na mente de vocês. Quer ser um azulejista de sucesso na sua região? Quer assim, botar para quebrar a concorrência? Saiba como se apresentar para o cliente, tenha bons contatos de negócios, forme parcerias, seja uma pessoa que é conhecida pela qualidade do trabalho, porque a qualidade do seu trabalho é o seu cartão de visita. Ninguém fala de um azulejista ruim. Entendem? Por que eu sou tão cauteloso nas videoaulas práticas em explicar para vocês todos os macetes de assentamento? Ninguém indica um azulejista ruim pessoal. As pessoas só indicam um azulejista bom ou ótimo. Então se você foi indicado, um cliente disse, olha, você foi indicado por fulano de tal, você já está saindo na frente da concorrência. Aí agora cabe a você fazer o seguinte, preparar o aspecto psicológico do negócio para que quando você coloque o preço e o cliente queira negociar, você tenha a sua margem. Quem dá a margem de negociação é você, não é o cliente. Entendeu pessoal? Então vamos recapitular pessoal. Qual que é o segredo do orçamento? O segredo do orçamento é você entender que o orçamento é composto de três partes. A primeira parte, o aspecto psicológico, que é a apresentação, transmitir confiança, saber o que está falando, não te tupiar, responder todas as perguntas do cliente, passar aquela sensação de que na tua mão a obra do cliente vai ficar tranquila, vai ter um acabamento top. O cliente quer isso, ele quer virar as costas e saber que ele deixou uma pessoa ali que vai fazer o sonho da vida dele acontecer. A casa própria é o sonho de toda pessoa pessoal. Transmita essa confiança para o seu cliente, a primeira etapa. Segunda etapa, quando você for quantificar e colocar os preços, crie uma margem para você negociar na terceira etapa. Então você cria a sua margem. Você tem que se atentar ao seguinte fato, você tem, na sua região tem um valor médio. Você não pode ficar nem muito acima do valor médio, nem muito abaixo. Muito abaixo do valor médio, você corre o risco de ser mal interpretado. Ah, esse cara está cobrando barato porque o serviço não deve ser bom. Se você ficar muito acima pessoal, o cliente, se o cliente tiver meio ruim de grana, ele não vai conseguir chegar onde você quer. Então você tem que criar um fator que seja o meio termo entre as duas coisas. O valor da sua região, mais um percentual de lucro, que você consiga ter uma margem de negociação. E a terceira parte pessoal, na negociação, é trabalhar essa margem que você criou dentro do orçamento, da quantificação e da classificação. Seguindo esses três passos pessoal, não tem como errar. Você é um excelente profissional, você tem boa postura, você conseguiu ganhar um cliente, demonstrar confiança, você quantificou, precificou de uma forma que você vai ter lucro, você não vai passar dificuldade com esse orçamento. E você, na negociação, conseguiu chegar no seu meio termo, é só assinar o contrato e chegar ao pão na hora. Pessoal, essa videoaula eu fiz questão de gravar pra vocês, porque muita gente sabe fazer o serviço, mas se embanana na hora de fazer o orçamento. Tenho certeza que essa aula vai ajudar vocês, assim, demais. Porque nem todo mundo entende o aspecto psicológico envolvido em negociar alguma coisa, em vender seu produto. Você tá vendendo o seu produto, o seu assentamento. Só que a pessoa, pessoal, ela não compra só o assentamento, ela compra a confiança. Se você demonstrar confiança, se o seu cliente confiar em você, ele vai pagar um pouco mais pra ter certeza que a obra dele vai ficar bem feita. Tá ok, pessoal? Então, essa foi mais uma videoaula do nosso curso oasulegista.net. Em breve, mais conteúdos exclusivos pra vocês. Valeu? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.